Agora a concentração também, a Camila vai para o primeiro tambor, é uma soca sensacional, vai mandando muito bem, abriu demais a curva do tambor, vai agora para o segundo tambor, esse ela rodou no pé, vai tocando, vai ganhando tempo, terceiro tambor agora com você garotinha, aperta, toca, toca, uma salva de palmas!